live, mas infelizmente, o doutor Capê está aí, o fato de a Gabriela pertencer a uma organizada não pode ser ignorado, ele é um fato que a gente não pode ignorar, ele é um fato que a gente não pode ignorar desde o começo. Era um conflito entre torcedores, muitos deles usando camisa de organizada. A Gabriela estava no lugar errado, na hora errada, porque infelizmente ela pertence a uma organizada. E isso é um fato, a gente não tem como ficar com raiva de mim. E se a gente pegar o histórico, os últimos meses, todos os conflitos, confrontos que aconteceram são entre torcedores de torcida organizada. Só tem gente que briga entre torcida organizada? Não. Mas muita gente que briga é de torcida organizada, a imensa maioria. Foi só isso que eu falei. E as tantas lá na live eu falo assim, pessoal, eu não sei se ela estava na confusão, eu não vejo meninas brigando em confusão de torcida organizada, é muito raro você ver uma menina brigando. Mas ela não estava, na minha opinião, entrando no portão C lá, como falaram que ela estava. Eu acho que ela estava perto da confusão. E por isso, a garrafa voou em direção a ela. Ela estava no lugar errado, na hora errada.